Eu vou mostrar como que você pode criar esse link aí do seu celular, tá? Você vai usar um site que cria esse link. Então, vamos lá. Você vai entrar... Como é um site, você tem que entrar no navegador. Para entrar no navegador, você aperta no Google Chrome, que é o navegador, que é o aplicativo que se usa para acessar os sites da internet. Então, você vai apertar aqui no navegador. Ele vai abrir na última página que você já viu. O que você vai fazer? Vai apertar aqui em cima, nesse quadradinho, e vai apertar em Nova Guia. Pronto. Abri uma nova guia aqui no meu celular. Aí, agora, eu estou apto a pesquisar um site. Então, eu vou apertar aqui em Pesquisar e vou digitar o quê? Eu vou digitar o seguinte. Gerador de link WhatsApp. Então, eu vou escrever gerador de link WhatsApp. Ok? Vou escrever esse aqui, ó. Gerador de link WhatsApp. E vou apertar para entrar. O primeiro site que vai aparecer é esse aqui, ó. Converte.com.br. E é esse aqui mesmo que você vai abrir. Você vai apertar em cima dele. E aqui, ó. Tem duas informações. Número de telefone e mensagem. Tem como você colocar também uma mensagem. E aí, o que acontece quando você faz isso? A pessoa aperta no link e, ao abrir a conversa do WhatsApp, já embaixo, no campo onde digita, né, as suas mensagens, já fica pré-carregado uma mensagem de texto. Tá bom? Então, essa é a opção aqui de mensagem de texto. Então, você vai escrever o número de telefone, aqui, ó. Com o DDD e a mensagem, se você quiser. Aí, você preenche essas duas informações e aperta em gerar link. Aí, vai aparecer embaixo a opção copiar link. Você aperta nesse botão e pronto. O link vai estar copiado. É só enviar para quem você quiser.